E é pessoal, beleza? Tem ainda mais um vídeo aí do canal. Galera, o vídeo que eu tô trazendo hoje é um vídeo aqui com o pessoal perguntando por que meus porquinhos são tão monstros o que é que eu faço pra isso ficar ficar bem mancinho porque um inscrito do canal mandou mensagem pra mim essa semana falando que uma porca dela tava dando cria aí toda vez que ela ia ajudar a pegar meus porquinhos, uma porca vinha pra cima dela querendo morder querendo morder não deixava o manejo aí eu resolvi fazer um vídeo aqui falando o que é que eu faço aqui pra meus porquinhos ser manso meus porquinhos ser manso eu faço o que é simples demais, galera simples demais eu sempre tô aqui por dentro do chiqueiro como vocês viram os camateados do apoca de macho todinho eu vou ajeitar mais tarde sempre eu tô aqui por dentro do chiqueiro sempre eu tô aqui sempre eu tô aqui, né, quem eu disse? brincando aqui aqui no manejo sempre eu tô tô coçando essa essa aqui tá 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 parida, né aqui os filhotinhos dela ali manchou o ovo com a tia todinho aí tá manchado aqui, ó ó, tá vendo? sempre eu tô assim fazendo esse porco é um muita gente diz que é nojento não sei o que, tá tocando em porco mas acaba criando mal não pode ter nojento e principalmente porco como todo mundo sabe o porco não cheira muito bem apesar da pessoa lavar o chiqueiro direto, limpar ainda fede um pouco, né mas sempre eu tô pela aqui olha aí, ó olha aí, ó tá vendo? a qualidade bem massinha sempre eu tô assim todos os meus todos os meus você vê que são que são massas são massas, né? que nem vocês viram o rabicolá bem grandão bem massinha também, ó essa daqui é a pé é a amora ó, dentro dela bem massinha também, tá vendo? mesmo assim apesar dela ser massinha eu não não deixo o João nem entrar aqui dentro, beleza? nem pensar dele entrar aqui dentro porque ela é massa comigo, né? ninguém vai saber com outra pessoa com com moleque aí eu não não deixo nele entrar aqui dentro, não e os porquinhos assim aí apesar ela pode estranhar a vez, né? quando a pessoa pega um porquinho quando a pessoa pega um porquinho aí ele ele começa a zoar, né? é o instinto dela é querer proteger, né? mas quando ela vê que é que é eu que tô mexendo ela já sai queda, tá vendo? aí, ó ele pode miar aqui se você ó, tá vendo? ó e se fosse uma porca braba aqui ela já já tinha me atacado, já, tá vendo? mas é massinha se fosse pra barra ela tinha me atacado pra vocês verem apesar de ser mansa ela ainda é o instinto dela não é que é proteger o filhote tá aqui amora né amora? ela pariu deu crio de de 14 aí acabou adoecendo aí morreu 3 aí tem tem 11 vivos então assim, ó com a qualidade deles depois eu vou fazer um vídeo deles direitinho é isso aí, galera sempre tô aqui vou mostrar os outros agora também pra vocês verem aqui, ó aqui eu tenho mais mais 4 semana eu vou fazer um chiqueiro pra tirar o o barrão daqui e vou deixar só as porcas aí depois eu vou fazer e vou deixar só duas aqui como vocês viram esse barrão aqui quando chegou era era bem brabo, né? o bicho já tá deu uma aumentada boa já esses dias era bem brabo ou se chegava no chiqueiro eles se escondiam lá pra beirada agora é assim ó ó aí, ó chega perto dele começa a coçar ele se deita ó tudo assim isso que é um pouco dia aí, né? ó bem mocinha pra você ver bem mocinha bem bem novinha ainda as presas dele as presas dele é bem pequenininha ainda aí, ó a presa dele se dá uma mordida no calo é bem leva aqui, ó ó agora aqui é assim aqui pode coçar como é que a coça ele gosta tem hora que eu coça ele aqui aí para aí ele ele vem atrás aí fica relando no meu pé pra me coçar ele de novo ó esse porquê não querendo não amar e aqui é a essa é a mais mocinha que eu tenho essa é a mais mansa um de todos é a mais mansa aqui, ó esse aqui é um Petran Light o bicho tá tá crescendo deu uma melhorada boa aí esses últimos dias a tosse parou quase até bem pouquinho essa aqui é a Peppa aí para a segunda cria e aqui é a Azul Tamarra também era bem brava também quando eu cheguei, né agora agora é tudo assim é assim, ó todo dia eu tô assim faço um carinho nela por que fazer esses carinho aqui para pelo menos assim que nem a gente queria aqui um negócio mais mais simples, né o pessoal aí tem muita gente tem gaiola nem precisa muito no manejo a porca fica lá presa aí quando for pegar o leitão ela não vai sair nós não nós elas ficam essa aqui é a outra a outra com uma tagurta também aumentou bastante nós não nós nós é aqui quando elas param a gente não bota não prende nada deixa só no chiqueiro mesmo precisamos mexer com o leitão, né para vacinar parar uma presa alguma coisa aí se tiver um animal brabo ele vem para cima do cava é isso aí é assim que eu faço é tudo massinho só os mais brabos mesmo são são os filhotes é assim que eu amasso todo dia eu tô aqui aviso eles um pouquinho para eles irem amassando aí quando vocês vir o barranho era bem brabo mesmo eu chegava aqui ele corria lá por conta da coisa e agora não agora eu cheguei eles se virem nos meus pés para eu fazer carinho neles é isso aí galera é assim todo dia eu acabo fazendo isso no jantar massa e uma coisa é tentar fazer mais assim na hora bota a comida aí vai coisando devagarzinho na hora que eles estão comendo assim a pessoa vai coisando devagarzinho tem que ter cuidado é que sempre quando eles estão comendo eles querem defender a comida deles aí vocês vai com cuidadozinho vamos dizer assim bota a comida aqui vou limpar aqui vou botar água para eles beber bota a comida aí fica assim um pouco de longe fica um pouco de longe fazendo carinho até eles se acostumando aí depois aqui eu posso entrar aqui qualquer hora eu sempre estou aqui tem que estar aqui para limpar é isso aí galera espero que tenha ajudado alguém aí e é importante demais ter um animal massa é importante demais ter um animal massa por causa do manejo manejo de nós aqui é uma coisinha mais simples aí precisa de um animal manso porque se for um animal brabo vou tirar a maioria desse pó de serro hoje vou tirar aqui para limpar aqui que é para a água descer vou limpar aqui vou colocar o mais seco o irmão manda aí ele tá apojando pronto é isso aí essa é a dica que eu dou aí todo dia vocês tem que tá fazendo uns carinhos aí que que é massa beleza é isso aí aqui tá tá o o barrãozão o grandão como vocês podem ver mesmo assim também tá indo esse filho coçando ele tamanho do garoto esse é o rabicó aí passando dos 200 quilos quase dois anos de idade largura do bicho esse é o pai da maioria dos filhotes daqui quer dizer de todos os filhotes que tem aqui ele é o pai aí vocês podem ver mesmo assim na sua costa ele chega quer quer se deitar por isso que a pessoa tem que que amassar e pra facilitar o manejo tá vendo tamanho do garoto pouca pessoa tem coragem de entrar é manso bicho é manso quem é manso é ele é o é do mais manso dos animais que eu tenho aqui é do é do mais manso mais manso é a pep aí depois é o rapicó e depois é a mora mesmo assim mexo com ele ele monto em cima dele passa ele de cavalo tudo assim